O mais persistente do gueto A brinco e a brincadeira Brinco brinquedo fura minha orelha Eu sou Deus, eu sou o Itá Que é da animação toda Porra puta, não pônei a lápê Que bonito, não lhe fodei Porra puta, não pônei a lápê Que bonito, não lhe fodei Porra puta, não pônei a lápê Que bonito, não lhe fodei Não, vá para aqui, vá Lê ninguém, solta e paga Lê ninguém, solta e agarrá Porra, sabe que é só como E ri, e ri Para Para, ta foi valhustralha Nós, tu casenta Porra puta, não pônei a lápê Que bonito, não lhe fodei Porra puta, não pônei a lápê Que bonito, não lhe fodei Porra puta, não pônei a lápê Que bonito, não lhe fodei Não, não, não Ela, na boca desse mê, da buxeta Na boca debaixo é chorona, cê na boca debaixo é chorona, chorona, é chorona Foi calma, eu sou de assortar, é melhor estragar Repórter da Netflix, Elie Black Music, o mais persistente do gueto Por a puta não pode andar ver, tipo, luta ou luta ou luta Por a puta não pode andar ver, tipo, luta ou luta ou luta